Bom dia, apresados, encargado de educação, bom dia, meninos, daqui é o professor Francisco do Melo Domingos, professor de caligrafia. Na aula passada, nós fizemos um pequeno exercício com a letra A, quer seja, a menina ou a mais maiúscula, e hoje, na aula de hoje, vamos fazer um exercício com a letra B. Assim sendo, nós temos aqui a letra B maiúsculo e temos a letra B minúsculo, quer seja, a letra B maiúsculo com a minúscula, todas são letras padrão. A única estilística, que é aquela que nós já nos referimos à aula passada, que depende da equitativa do professor, é a letra B de baixo. Ok, assim sendo, nós temos aqui um quadro e o enunciado diz copia. Da mesma forma que nós trabalhamos com a letra A, quer seja, minúsculo ou maiúsculo, é o procedimento que nós vamos fazer aqui também com a letra B. Aqui os dois primeiros espaços vão copiar o B minúsculo e aqui os dois segundos espaços vão copiar o B maiúsculo. Aqui onde está mencionado forma palavras, nós temos aqui o primeiro espaço em branco, vão copiar, ou seja, vão formar uma palavra com a letra B minúsculo e aqui o segundo espaço vão formar uma palavra com a letra B maiúsculo. E o último quadro, que acho que está aqui abaixo, vão criar uma palavra com a letra B estilística. Assim sendo, por hoje é tudo, no caso de conterem alguma dúvida, não existem de perguntarem. Saudações. Saudações.